Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago-vos um vídeo onde vos venho mostrar as prendas que eu recebi nos meus anos. Eu fiz anos no dia 3 de Março, fiz 24 anos e portanto hoje vou-vos mostrar algumas das prendinhas que eu recebi. Antes de começar, o que é que eu tenho nos meus lábios? Tenho este batom aqui, que não é bem o batom, é um Lip Paint da L'Oreal, é o Lip Paint Lacquer na cor 102 Darling Pink. Portanto, é este produtinho aqui na cor 102. E depois tenho aqui também o meu iPhone porque eu escrevi tudo o que recebi para não me esquecer de nada nem de ninguém. Também não recebi muitas coisas, confesso. Sei que este vídeo não vai estar completo porque sei que pelo menos uma ou duas pessoas também já me disseram que ainda têm prenda para mim. Mas como ainda não me deram e eu gostava de fazer este vídeo já, acabei por fazer. E depois quando as pessoas me derem eu faço, eu mostro em vídeos de roles e recebidos, compras e recebidos. E depois vocês também podem ver nesse tipo de vídeos. Mas aqui vão ver a maioria das coisas que eu recebi. Não recebi muita coisa, mas tudo o que recebi adorei. E também, tipo, os meus pais, avós e assim, não me deram assim nada em concreto, deram-me dinheiro. Por isso é que também não estão aqui prendas deles. Mas pronto, sem mais conversas, eu queria-vos só dar estas informações iniciais. Vamos começar a ver o que é que eu recebi no meu aniversário. Então, vou começar pela prenda do Tiago, o meu namorado. Ele enganou-me, assim, um bocadinho. Ele disse que não me ia dar nada e de repente aparece-me aqui com um saquinho da Pandora. Como vocês sabem, ele no Natal ofereceu-me a Pandora, que eu agora tenho aqui no meu pulso. Tirei a conta, vocês já devem ter percebido que foi uma conta. Eu costumo ter sempre a conta na Pandora, mas agora tirei para vos mostrar. Vinha assim neste saquinho, então, da Pandora. E, basicamente, qual é que foi a conta que o meu namorado, o Tiago, me ofereceu? Foi, basicamente, esta coroazinha, assim. Vocês já devem ter visto esta conta em várias bolseiras e lojas. Ela é assim, é super bonita, é uma coroa e foi o Tiago que me deu. Depois, a mãe do Tiago, a minha sogra, ofereceu-me uma camisola super bonita, que, além de ser bonita, é uma das minhas cores favoritas, é um tecido que eu adoro e é uma tendência que vai estar super na moda agora. Basicamente, é esta blusa assim. Ela não é comprida, mas não é totalmente curta. É assim um meio termo entre o curto e o comprido. Ela é assim, estão a ver? Depois, ela é assim, este rosa velho, super bonito. É assim, tipo de veludo. E depois, está aqui com uma grande tendência que vai ser agora lançada. Hoje já foi lançada, aliás. Que são os folhos, que estão super na moda, estes, as blusinhas com folhos. E, basicamente, foi a mãe do Tiago que me ofereceu esta blusinha aqui. Ela é da Bershka e é super bonita. Depois, um dos meus tios, o meu tio Nelo, ofereceu-me uma prenda que eu fiquei louca, apaixonada, porque, basicamente, era uma coisa que eu já criei há imenso tempo. E a minha tia, portanto, a mulher dele, que é a minha tia da Alemanha, a minha tia Luzinha, já lhe tinha dito que eu gostava disto, porque ela tinha-me dado uma vez um tamanho travel. E, aliás, eu já vos tinha mostrado aqui no canal, no haul de Fevereiro, salvo erro. E, basicamente, o meu tio ofereceu-me o full size desse produto, que é, basicamente, repetindo, estou só a dizer, basicamente, que é, então, esta máscara aqui, da Too Faced, a Better Than Sex, que é uma das melhores máscaras que eu já experimentei em toda a minha vida. Eu sempre fui a louca das máscaras. Quem me segue já há bastante tempo sabe que eu sempre usei e abusei de máscaras de pestanas. Chegava a meter 4 e 5 máscaras de pestanas diferentes. E, com esta máscara aqui, eu não preciso disto, eu não preciso de pôr mais que uma, porque esta máscara já me dá o efeito que eu adoro. Esta máscara é, então, da Too Faced, a Better Than Sex, ou, assim, vocês podem encontrar nas lojas Sephora. E já devem conhecer, com certeza, porque esta máscara é super falada aqui no mundo do YouTube. Ela tem escovinha assim. Eu, por acaso, hoje, não a estou a usar, por acaso mesmo, porque tenho usado todos os dias, incansavelmente, mas hoje, por acaso, estou a testar uma máscara nova para vos falar, eventualmente, num futuro vídeo, talvez o de sábado, quem sabe. Mas, a sério, eu recomendo imenso. Não é a das máscaras mais baratas de todo, mas é das melhores máscaras de pestanas que eu já experimentei em toda a minha vida e deixa um pestanão gigante, sem dúvida. E foi, então, o meu tio que me ofereceu de prenda. Agora, vou passar a uma prenda que eu não estava nada à espera. Que, basicamente, foi uma loja que tem parceria aqui no canal connosco. Já uma parceria de algum tempo, já um bocadinho antiga. Quem segue já há mais tempo lembra-se, com certeza, desta parceria, que é, basicamente, da página do Facebook Flor Morena Acessórios, ou no Instagram. Está aí na descrição, de certeza, vocês vão encontrar na parte das parcerias. E, basicamente, eu recebi imensa coisa dessa parceria. E a Daniela, que é a dona da loja, enviou-me, precisamente, para aquilo chegar no meu dia de anos. Eu não estava à espera. Eu recebo uma caixa enorme. E eu, assim, mas o que é isto? E começo a ler Flor Morena Acessórios. E eu, assim, mas isto é uma parceria do canal. Mas o que é que se passa aqui? Eu não mandei ver nada. Não falei com ninguém. E, de repente, aparece uma caixa em casa no meu dia de anos, com uma cartinha super fofa, com um repossado que eu comi logo no dia, que é daqueles flocos de neve que eu gosto imenso, by the way. E, basicamente, o que é que a Daniela me enviou da sua loja, da Flor Morena Acessórios? Ela enviou-me, então, uma blusinha super gira, que eu acho que isto vai ficar brutal no verão, com o biquíni por baixo, que é, basicamente, assim, toda de renda, com umas franjinhas. Estão a ver? Ela é linda, linda, linda. Vocês estão a imaginar isto com os calções de ganga, um biquíni por baixo. Ela é completamente, assim, toda de renda, ou seja, transparente. Vai ficar brutal no verão. Eu adorei. Depois, ela mandou-me outra coisa que eu já há imenso tempo que queria comprar, porque também tenho visto imensas pessoas com isto. E acho que é super fofinho, super giro. Que são, basicamente, estes pomponzinhos que as pessoas colocam na mala, no porta-chaves. E é super giro. Até há em várias cores. E ela enviou-me, então, este aqui, que é um bordô, assim, um burgundy. E é um pomponzinho super fofo. Tem esta coisinha assim, que é para vocês porem, tipo, na vossa mala ou no porta-chaves. Então, ela enviou-me, também, isto. Depois, ainda me enviou dois pares de brincos lindos, assim, estilo statement. Que, basicamente, vou-vos tentar mostrar. Uns deles são estes, assim, em azul. Super, super fofinhos. Super bonitos. Hão de ficar super bem, assim, numa ocasião mais especial. E depois ela também me enviou aqui outros. Que estes, confesso, foram os meus favoritos. Dos brincos foram os meus favoritos. Eles são lindos. São super coloridos, super diferentes. Mas eu amei, estou ansiosa, por ter, assim, uma ocasião mais especial, vá, para os usar. Porque acho que eles são mesmo super delicados. Super bonitos. Eu não queria que eles me caíssem. Olhem só. Lindos, lindos, lindos. Assim, deste estilo statement. Tem várias cores. Vermelho, verde, lilás, amarelo, preto. Enfim, são maravilhosos, como vocês podem ver. E olhem só. Devem ficar lindos, lindos, lindos de morrer. E eu adorei. E por último, e não me desimportante. A Daniela enviou-me duas malas, pessoal. Duas malas. Vocês que me seguem no Instagram devem ter visto no meu story. De certeza, porque eu mostrei isto. Eu fiquei chocada no dia. Quando recebi-se tudo. Ela enviou-me duas malas. Eu não estava mesmo à espera de nada disto. Ela nem sequer falou comigo. E basicamente ela enviou-me esta malinha aqui. Linda, pessoal. Linda, linda de morrer. Ela é toda preta, com detalhes em dourado. Depois aqui é tipo um tecido um bocadinho diferente. Aqui é tipo pele. Aqui é tipo camurça ou veludo, mais ou menos a imitar. Ela tem imensa arrumação. Tem um fecho aqui, depois tem esta alça. Tem esta maior. Ela abre assim. E depois tem imensa arrumação. Várias bolsas. Vários fechos. Eu acho que dá para perceber mais ou menos. É linda, linda. É sempre pequenina. Dá super jeito. E apesar de ser pequenina, tem imenso espaço. Como dá para perceber. É linda. E depois ela ainda me enviou outra. Que foi, sem dúvida, a minha favorita. Que foi, basicamente, esta mala aqui. Que é uma réplica das da Michael Kors. Que tem aqui este símbolo. Aliás, isto nem vinha colocado na mala. Eu é que, ao ver os compartimentos dela, descobri que isto estava lá dentro. E, a sério, eu fiquei in love com esta mala também. Eu acho que isto está ao contrário. Estou aqui a tentar pôr. Ela é linda. Ela é assim, tipo, um castanho, meio topeira. Estão a ver? E faz mesmo lembrar as malas da Michael Kors. Que, caso vocês não saibam, eu adoro. Não tenho nenhuma, mas adoro. E ela também é super espaçosa. Tem imensos compartimentos também. Também tem uma alça maior. Tem vários fechos, várias bolsas. Enfim, eu adorei. E já agradeci à Daniela. Mas, mais uma vez, Daniela, muito obrigada. E, pessoal, vocês podem encontrar estes artigos todos na loja Flor Morena Acessórios. Isto foi uma prenda de anos. Mas, eu acredito que, com certeza, irei ver muito mais vezes a loja. E, quem sabe, também comprar artigos lá. Porque são artigos baratos e lindos. E de ótima qualidade. Por isso, eu adorei. Mais uma vez, obrigada, Daniela. Não estava à espera de todo. Por último, o que é que não poderia faltar? As prendas da minha tia Luzinha. A minha tia da Alemanha. Ela também me ofereceu, assim, várias coisinhas que eu não estava à espera. E, olhem, vou começar aqui a mostrar. Vou começar pelos perfumes. Ela ofereceu-me três perfumes. Ofereceu este aqui, da La Rive. Que é o Pearl Woman. Que eu já tinha um. Ela já me tinha dado um. E, basicamente, ele é assim. Vem nesta caixinha. Ele é super bonito. O flacom dele é lindo. É, assim, todo branquinho. Estão a ver? Depois tem aqui uma pedrinha de Swarovski. Ele diz mesmo, Made with Swarovski Elements. Eu não sei se está para ver, mas acho que sim. Ele é lindo, este flacom. É o Pearl, então, da La Rive. E ele tem, assim, um cheiro muito, muito fresquinho e floral. Eu gosto imenso deste perfume. Depois, ela deu-me também este aqui. Que eu também já tinha um. Que ela já me tinha dado também, anteriormente. É o Wonderstruck, da Taylor Swift. Ela deu-me no tamanho 30 ml. Portanto, tem 30 ml. O anterior tem 75 ml. Este tem 30 ml. E ele é da Taylor Swift. E ele também é, assim, meio floral. Mas, enquanto que o da La Rive é mais fresco floral, este é um floral quente. Cheira super bem e eu também gosto imenso. E olhem só este flacom. Também é lindo. Por último, perfumes. A minha tia deu-me um que eu nunca tinha experimentado. E que, quando vi o nome, fiquei, oh meu Deus. Que é, basicamente, o Secret Charm, da Victoria's Secret. Sim. Eu nunca tinha experimentado nada da Victoria's Secret. E então, a minha tia deu-me este aqui. Ele cheira super bem. É super fresquinho, ao mesmo tempo cítrico. E eu, a sério, tenho adorado. Já usei bastante, como acho que dá para perceber. E nunca tinha experimentado nada da Victoria's Secret. E já fiquei fã. A minha tia deu-me várias coisas. Tipo, deu-me um saquinho, que é uns suminhos que se fazem com um pó de sumo. Deu-me várias bases. Eu acho que nem trouxe todas para aqui. Deu-me vários batons, que eu também acho que não trouxe todos para aqui. Mas vou-vos mostrando. Antes de vos mostrar a maquilhagem, vou-vos dizer também que ela me deu este creme aqui. Que é tipo os cremes da Nivea. Mas este é da BB e é da Hello Kitty. É assim. Traz 25 ml. Ainda está selado. Não vos posso dizer se gosto ou não. Porque ainda não experimentei. Depois, a minha tia deu-me também estas esponjinhas em coração. E isto depois separa-se, como vocês podem ver. Para ficarem aquelas esponjinhas assim. Que nós já conhecemos. Deu-me assim, então. Em termos de batom, ela deu-me vários. Eu não sei se trouxe todos para aqui. Mas basicamente deu-me da Beauty Woman o nude. Apesar de ele não ser nude. Portanto, vem assim nesta embalagem assim. Ele é assim um rosa meio alaranjado. Depois da P2, deu-me da gama Full Color Lipstick. Deu-me aqui dois. Eu não sei se há onde deu dois. Se me deu três. Só que eu já não me lembro. Porque eu não contei os nomes. Mas os que eu tenho aqui são o 070 e o 230. O 070 é o Voice or Your Opinion. E o 230 é o Grand A Wish. O 070 é então assim um burgundy bem escuro. E o 230 é assim também um lilás escurão. Um roxo escuro super bonito. Depois a minha tia também me deu aqui dois. Este aqui da Beauty Woman. Que é tipo um jumbo. E ele é na cor Dark Red. E é mate. E cheira super bem. Sabem aquelas pastilhas... Eu acho que não pintei o nariz. Sabem aquelas pastilhas de melão. Aquelas verdes. É isso que cheira. E tipo o sabor fica na boca e tudo. É muito bom. Ele é mate. É lindo. É burgundy também. Muito escuro. E é mate. E depois deu-me também este aqui da P2. Que é o Velvet Blur Lip Crayon. E esta é a cor 030 Near and Fair. É da P2. É muito bonito. Também é mate. É assim também um burgundy bem escuro. Um bordô bem escuro. E depois tem uma particularidade. Que traz tipo uma espécie de borrachinha. Que vocês podem criar estes efeitos assim. Estão a ver? Tipo mais apagado. Mais forte. Apagado só no centro. Como quisermos. E é lindo também. Depois a minha tia deu-me assim várias bases. Todas elas da Catrice. Eu gosto muito das bases da Catrice. São uma opção bastante boa e barata. E existe para todo o tipo de peles. Todas as cores que vocês queiram. Ela deu-me assim estas três. Eu acho que ela ainda me deu mais uma ou duas destas. E mais uma ou duas destas. Mas basicamente ela deu-me a Nude Illusion Makeup. Na cor 015 Nude Vanilla. Que é esta aqui. Deu-me a Catrice Almate Plus. Na cor 020 Nude Beige. Que é esta que eu já usei durante muito, muito, muito tempo. Ultimamente nem tenho usado. Mas gosto também muito dela. E deu-me aqui estas da Catrice. Que eu tenho amado incondicionalmente. Estas bases são ótimas para quem tem a pele oleosa. Tem uma cobertura média-alta. São ótimas para pele oleosa. São as HD Liquid Coverage Foundation. Dizem que duram 24 horas. São modificantes. É como se fosse uma segunda pele. E são então estas aqui super famosinhas. Da Catrice. Da Pipeta Contagotas. A minha cor é 030 Sandbeige. Eles têm até a 040. E há pessoas que me perguntam. Jéssica, não será que esta é muito escura? Por causa de ser a 030 e a última é a 040. Não pessoal. Eles fizeram estas bases. Mais para peles mais claras. Ou seja. Eu tenho também a 010 que a minha tia já me deu. Só que é muito, muito branca para a minha pele. E a ideal é mesmo a 030. É a que mais se adequa à minha pele. E infelizmente para pessoas que têm a pele um bocadinho mais escura. Estas não são assim as bases mais indicadas. Porque eles fizeram mais para peles mais claras. Mas sem dúvida que estas bases são maravilhosas. E eu recomendo a toda a gente. Pois, a minha tia também me deu vários corretores. Deu-me aqui estes da Manhattan. Que eu adoro. São dos meus corretores favoritos ultimamente. Que são os Manhattan Wake Up Concealer. Eles são assim. E são na cor 001 Naturale. Que é a minha cor. Eu adoro estes corretores. Tenho usado sempre, 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 sempre. Incansavelmente. Deu-me também dois ou três destes aqui da Catrice. Que são os Camouflage Cream. Na cor 010 Ivory. Também gosto deles. Mas ultimamente também não tenho usado muito. Tenho mesmo usado os da Manhattan. E por último de prendas de anos. Por último de prendas da minha tia. A minha tia deu-me então um eyeliner. Mistura entre eyeliner em caneta e eyeliner líquido. Já o expliquei no vídeo de eyeliner. De como fazer eyeliner. Se ainda não o viram. Passem aí pelo canal. Porque um dos meus últimos vídeos. Foi onde eu vos ensinei a fazer eyeliner. E falei sobre este eyeliner aqui em específico. Este aqui é um dos meus eyeliners favoritos. É da L'Oreal. E é o Super Liner Ultra Precision. Na cor Black. Eu gosto muito deste eyeliner. Ele vem assim nesta embalagem dourada. Também existe numa embalagem preta. E ele tem este aplicador assim. Que é tipo em caneta. Assim molinho também. E eu adoro este eyeliner. Sem dúvida. E foi também uma das prendas da minha tia. E pronto pessoal. Foram estas as prendas que eu recebi no meu aniversário. Peço desculpa pela ir estar a ladrar. Ela está a ver os miúdos lá em baixo. Agora que se lembrou de ladrar no final do vídeo. Enfim. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que tenham gostado de ver as prendinhas que eu recebi nos meus anos. Deixem-me o vosso like. Subscrição. Comentário. E portanto é isto pessoal. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.